Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 29 de julho, a igreja celebra a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. A Palavra de Deus está no Evangelho de São João, 11, do 19 até o 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, ele vem a calhar com o assunto que eu quero trazer nesta catequese. Jesus, ele vai falar que ele é o caminho, que ele é a ressurreição, que ele é a vida. Então, se a pessoa confessa que crê em Cristo, ela viverá eternamente. Mesmo que morra, viverá eternamente. Porque quando nós morremos, vamos para o nosso juízo particular. Se vivemos uma vida buscando a Deus em santidade, estaremos salvos. Pois bem. Então, partindo desse princípio, a nossa função é pregar o evangelho para que as pessoas creiam em Cristo. Ou seja, elas não morrerão, mas viverão eternamente com Deus. Ponto. Agora, se eu não pregar o evangelho, se eu deixar de anunciar o evangelho, aí como que fica? Porque, se eu deixo de anunciar, eu deixo de converter as pessoas. E daí, eu me igualo ao mundo, a que o mundo quer fazer. Olha, eu via uma pregação, se eu não me engano, de 2002, do Monsenhor Jonas Abib, no qual ele dizia, estão preparando uma nova religião, uma nova religião mundial, em que vão dizer que todas as religiões são boas, mas o cristianismo será impedido de ser pregado. E, olha a situação, nós temos um evento da Igreja Católica, a Jornada Mundial da Juventude, no qual João Paulo II, que foi o idealizador e o primeiro Papa que participou e incentivou esse evento, em todas as vezes que ele foi, ele dizia que queria jovens santos, que queriam jovens convertidos, mesmo que os jovens vivessem a modernidade dos tempos, mas queria que os jovens vivessem a santidade nesse tempo moderno, mas não o contrário, que o modernismo tirasse a santidade dos jovens. Mas, nós temos aquele arcebispo português, aliás, bispo auxiliar português, que será elevado a cardeal, que disse que não quer converter ninguém a Cristo, na Jornada Mundial da Juventude. E, eu quero colocar um vídeo aqui, de um site português, para mostrar os eventos preparativos para a Jornada Mundial da Juventude. A lá! Vem mesmo de todos os cantos do mundo, com energia, entusiasmo e muita, muita aceita. É uma grande experiência, é uma riqueza gigantesca, e qualquer riqueza vale muito a pena. A gente cresce, cresce em questão de contexto social, cresce em questão de mundo, cresce, principalmente, em questão de igreja. Igreja é o fundamental. O que é o que é o que é a cultura de campo? Tantos países, o país sofre neste momento, vem aqui, no lugar de Deus, está aqui, está com eles, está no dia, está na alegria, está em tudo. Na semana que é a terceira jornada mundial da Juventude, há vários eventos a correr no Porto, o Gaia e em Mastecos. Esta quinta-feira foi a ver os caretos, que marcaram presença no Parque da Cidade do Porto. Segundo a sede, no primeiro dia chegaram à cidade mais de 6 mil jovens, e são esperados muito mais nos próprios países. Está a correr muito bem, hoje é o segundo dia de 6 mil jovens, já se nota o vibrar da cidade. Estamos a falar de 5 continentes, estamos a falar de muitos países mesmo, temos mais de 5 países que representam a zona de 7 do Porto. Este evento está a ser espetacular, uma coisa que eu nunca vi, espero que as jornadas sejam iguais. Muito bom! Meu amigo, você quer dizer, muito bom, é bom, é bom? é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Não está bom, é bom, é bom. Não está entendendo, mas está com nós. Nós vamos ter muito conseguido, eu acho que nós vamos ter muito empenado, são muitos pessoas, pois bem vocês viram é exatamente o que me vem ao coração é isso um evento que é um evento católico cristão mas que você olha e acha que é um show mundano você acha que é algo que não é de deus inclusive uma imagem me chamou muita atenção que me parece de um demônio pois bem e agora o que vocês vão me dizer que o que está rolando que está acontecendo é algo normal bom para o mundo sim mas para aqueles que querem viver os ensinamentos de cristo não então o que eu posso dizer é os bispos que enviaram jovens para a jornada mundial tem que orientar esses jovens para pegar a palavra e viver a santidade lá e não participar de coisas que sejam contrárias à nossa fé que possam vir a aparecer como entre aspas um ecumenismo porque ao meu ver esse evento está muito mais para algo ecumênico do que para algo católico então nós precisamos precisamos nas nossas cabeças entender que nós somos católicos e devemos agir como católicos pregar como católicos e viver como católicos é difícil é mas eu não posso querer colocar mudanças na igreja para querer justificar carimbar ratificar o meu pecado como sendo algo certo pecado é pecado nós devemos fugir do pecado porque só assim nós alcançaremos a salvação estando em comunhão com deus então rezemos muito por esses jovens que vão participar dessa jornada mundial da juventude para que realmente se convertam a cristo e não o contrário que o mundo os converta ao mundo salve maria imaculada viva cristo rei e um beijo grande dentro do seu coração e aí e aí